Oi gente, no vídeo de hoje vou ensinar vocês a como ganhar um fantasma. Tem muita gente no PKXD que está com um fantasminha no ombro. Deixa eu ver se eu acho alguém com fantasminha no ombro, gente, pra mostrar pra vocês. E eu vou ensinar como ganhar ele. Ele é um desafio de uma figurinha. Olha gente, é assim ó, ele fica assim te seguindo, olha como essa menina está usando, como a Carolina está usando. Ele fica ali seguindo. E eu vou mostrar pra vocês, já estou aqui com o meu uniforme de bruxinha e o meu skate. E ele é um desafio de uma figurinha. Se você vier aqui ó, tá aqui ó, tá falando que ele é um desafio. Ó, complete o desafio para bloquear esse isto e para compra. Caçador de fantasma. A gente tem que capturar 100 fantasmas. Só que eu não sei se você ganha ele ou você tem que comprar ele. Eu vou descobrir com vocês. Falta 10 fantasmas. Então, já vamos pegar aqui eles. Gente, eu estou comendo uma bruxa aqui. Está muito gostosa. Por isso que eu vou ficar um pouco em silêncio, porque eu estou comendo ele também. E eu estou caçando os fantasmas com o meu skate. Está muito bom. Mais falta. Sete. Eu tenho mais um ali na frente. Um. 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 Agora falta cinco, gente. Cinco. Falta cinco fantasminhas. Ó, tem mais um ali. Um. Vamos procurar mais fantasmas na cidade. A gente precisa de mais dois fantasmas. Esses dois a gente vai pegar na cidade do BKXD. No mundo da cidade, né? Olha, tem um bem aqui. E um a gente vai pegar flutuando, né, gente? Porque é o último. A gente tem que pegar ele com chave de ouro. Então, vou pegar aqui um pet. Ah, já estou com um pet que voa. E ela vai combinar super com o meu look. Vou pegar aqui minha varinha de bruxa. E agora sim, vou pegar o fantasma flutuador. Aqui está ele, gente. Olha essa balança. E o último com chave de ouro. Pegamos cem. Mas você consegue pegar mais de cem também. Depende se você quer ou não. Vamos ver a figurinha. Capturamos o fantasma. E agora a gente pode comprar esse pet. Quanto será que está custando? Gente, está super barato. Está custando mil reais. Claro, no jogo é barato mil reais. Então, vamos comprar. Tcharam! Gente, agora nós temos um fantasma. Olha. Vamos andar com ele. Que legal. Eu ficava vendo com ele. Pensava como é que a Anso consegue andar com ele. E olha, ele é muito legal. Ele fica voando. Será que se você voar, ele voa junto? Deixa eu ver. Olha, gente. Ele acompanha a gente. Ele fica voando também. E se você quis, né? Como eu tirar foto com algum fantasma, vai ficar bem fácil agora. Porque você tem o seu próprio fantasma. Vamos bater a foto nós três. Tcharam! Ficou super massa. Então, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa o seu like. Se inscreva no canal. E aperta no sininho para receber todas as notificações. Notificações. E tchau!